Fala meus amores, vídeo de hoje, Bitcoin subiu 35%, tá na hora de comprar? O que que eu acho? O que que tem que avaliar nesse vídeo? Faz o seguinte, que até o final a gente trouxe um, assim, um completasso, um conteúdo, mas antes eu vou pedir o seu like, meu amor, você ajuda muito o nosso canal, fortalece, o vídeo começa, o YouTube entende que é bom, compartilha, e você que tá aí, já é inscrito, e você que caiu de balão e não é, vem aqui, se inscreve no canal e já ative o sininho, tá certo? Pra você ficar por dentro aí dos conteúdos. Vamos falar um pouquinho do que que aconteceu com o Bitcoin? Põe esse gráfico pra mim na tela aí, olha lá, Bitcoin teve aí uma subida no último mês, 118 mil, 159 e 22 centavos, tá gente? Olha só, e por que, volta pra cá, por que que o Bitcoin subiu? O que que pode fazer o Bitcoin subir? Por que que tem gente de olho? Vamos falar tudo isso aqui no vídeo. Vamos falar um pouquinho, quando surgiu o Bitcoin? Bitcoin surgiu em 2008 e naquela época, ninguém tava muito preocupado, ninguém falava muito sobre o ativo, tinha amigos meus que falavam já, e ganharam uma verba com Bitcoin vendendo, mas até então eu também não falava, a verdade seja dita, eu não tinha na carteira Bitcoin. Agora, chegou 2010, muitas pessoas começaram a falar da criptomoeda, inclusive fazer transações, hoje a gente sabe que tem muitas pessoas que investem na cripto, por que? Tem uma transação online, rápida, serve como reserva de valor, por exemplo, supor o Brasil passou um momento crítico, o real, enfim, tivemos que fechar aí, o real não pode, as pessoas, como aconteceu na Rússia, a gente viu uma desvalorização da moeda, as pessoas tiveram que fazer o que? Usar a reserva de valor, então quem tinha dólar, quem tinha Bitcoin, conseguiu se virar na crise, por que? Porque tinha outros investimentos, diversificou a carteira, e quem dependia só da moeda russa, por exemplo, se deu mal, teve uma baita desvalorização, e isso pode acontecer em guerra, então tem muita gente que usa como reserva de valor, tá certo? Opa, vou pôr na minha carteira, estrategicamente, pra se caso eu precise de uma nova moeda, de uma moeda diferente, eu me proteja. Aí, o que a gente viu, que foi o momento que eu, por exemplo, comprei, a gente viu uma baixa na pandemia, todos os ativos caíram, o Bitcoin caiu também, em 2020, mas eu fui lá com coragem, falei, vou comprar, quero ter na minha carteira, e a gente viu várias subidas, inclusive fiz um baita lucro, tá gente, 400% de lucro, eu comprei Bitcoin, Bitcoin vendi, comprei na baixa, e vendi na alta, ainda tenho na carteira. Agora, de lá pra cá, olha o dado que eu trouxe aqui pra vocês, depois de 2010, que a gente viu isso acontecer, né, as pessoas conhecerem, a gente chegou a ver o mesmo Bitcoin no topo histórico, tá gente, olha lá, batendo um valor altíssimo, que hoje, na data de hoje, tá sendo cotada 117.365, a gente tá falando aqui, moeda real, ok? Então, 117.365,84 centavos. E aí, muita gente falou, nossa, a criptomoeda morreu, o Bitcoin morreu, por quê? Quando tá na baixa aí, todo mundo fica com medo. Quando vê o verdinho, o pessoal quer comprar movimento contrário. E aí, fala aí, se você cinta na alta, o lucro pode baixar, e vai fazer, cinta na baixa, no fundo, é outra oportunidade de você comprar e multiplicar seu investimento. Tem gente que tá fazendo o quê? Olhando isso. Aí bate verde, ah, vou comprar. Mantenha calma, você tem estratégia de carteira, tá certo? E olha lá o que a gente vê, nos 18 dias desse ano, de 2023, Bitcoin apresentou alta em 14 deles, tá gente? Ultrapassando 21 mil dólares. Mas, afinal, por que as pessoas, muitos investidores, né, enfim, fundos têm otimismo com o Bitcoin daqui pra frente? Vamos falar um pouquinho? Põe esse gráfico pra mim na tela. Olha lá o que a gente vê, esse print. Vamos avaliar o índice de medo, tá gente? Ganância do Bitcoin. O que a gente vê? A gente tá no nível mais confortável. Olha aí no gráfico que a gente tá vendo. Desde abril do ano passado, tá? Sinal aí que o inverno, a gente fala o inverno mais longo da história, chegou ao seu fim, volta pra mim. Segundo alguns analistas. Não é recomendação de compra, tá certo? A gente traz aqui o que os analistas estão falando. Falando, opa, o inverno, que é o momento, né, que fica baixa, a cripto que fica ali derrubada, acabou diante desse índice de volatilidade. O Bitcoin tá aí atrelado a dólar. O que aconteceu? A inflação nos Estados Unidos vem melhorando. O plano, né, do Fed, que é o banco central lá dos Estados Unidos, vem melhorando, traz aí, né, melhorias, um cenário mais otimista, graças a Deus, que é isso que a gente quer pro mundo todo. E o Bitcoin se favorece, né, a taxa de juros com uma pretensão de começar a cair, a inflação cair e o Bitcoin valoriza. O pessoal achou que o dólar ia perder o brilho, que o dólar ia ter muita queda, que os Estados Unidos ia ter uma recessão enorme. E não é isso que a gente está vendo. Então, ponto favorável pro Bitcoin. Outro ponto que a gente ouviu muito, que é a FTX, que foi um, né, um fantasma, foi um terror, a gente falou muito, a gente viu muito notícias sobre isso. Ficou pro passado. Olha lá, gente, eu trouxe aqui pra vocês. Na quebra da FTX, que é a terceira maior corretora de criptomoedas do mundo, surpreendeu. A gente viu em quatro dias, pessoal, quatro dias, o Bitcoin, boom, perdendo 27% do seu valor. E o pessoal assustou. Só que as outras corretoras vieram pra mostrar que não, que o Bitcoin sim, que as criptomoedas sim, tem valor. Tá certo? Olha lá, a gente viu as empresas que não foram afetadas, né, por esse efeito da FTX, mostraram aí que não representavam o mercado. Fizeram auditorias, eles mostraram aí, através de auditorias, um processamento de bilhões de dólares em saques. Ou seja, sacaram bilhões de dólares, mostrando o quê? Tranquilidade pros investidores. Tá certo? Volta pra mim. Terceira maior corretora de criptomoedas do mundo, a FTX quebrou. Cuidado aonde você investe. Cuidado com pirâmide. Não existe rentabilidade. Ai, mas com cripto de 10% ao mês. Pegadinha, né? Falam isso. Ah, mas NFT. Cuidado. Tá certo, meu amor? Não existe. Mas, Carol, você fala isso todo vídeo, eu vou falar sempre. Porque tem sempre alguém caindo nesses golpes de pirâmide. Tá certo? Agora sim, Carol, vale a pena, na sua opinião, comprar Bitcoin agora? O que você tá fazendo? Vale a pena comprar? Ficar de olho? Na minha opinião, pessoal, eu compro na baixa. Eu compro na baixa. Tá caindo, eu tô comprando. Porque eu acredito no ativo. Agora, se você veja bem o seu perfil de investidor, tá certo? Não coloque tudo, não vá, né, de repente comprar todo o seu dinheiro, colocar tudo em Bitcoin ou em outras criptos. Ah, vai valorizar o absurdo, vou colocar. Não faça isso, meu amor. Você precisa ter uma carteira diversificada. Pra mim é hora, sim. Eu tô comprando aos poucos. Por quê? Tava baixo, eu comprei na baixa, tá subindo devagar. Eu acredito, tem otimismo com Bitcoin. Principalmente pra mim, porque é o poderoso chefão. Se eu fosse começar hoje por uma cripto, eu começaria por Bitcoin. Então, pra mim, vale a pena. Observação, reveja o seu perfil de investidor, pra que você não coloque tudo lá, né, eu vi isso acontecendo, de repente você se desestabiliza, porque a gente sabe que é volátil, pode subir, pode descer, e é natural. Agora, antes de eu falar o porquê, como é que compra Bitcoin? Eu vou falar aqui pra você, e não é com muito dinheiro não, meu amor. Eu vou falar da comunidade EVD, que é a comunidade ao vivo de dividendos. Comunidade pra você aí, investir comigo, certo? Tem mentorias fechadas, exclusiva pros alunos, pra você tirar suas dúvidas. Carol, é pra iniciante? Sim, meu amor. Carol, eu vou compartilhar o que eu tô ganhando de dividendos. Sim, eu também quero ver, eu adoro ver isso, quando vocês colocam pra mim. Dá pra viver de dividendos, tem que começar em destino, tá certo? Tá aqui na descrição, o link, vem comigo, tem curso gratuito lá, tem mais de 160 aulas, mas a intenção da comunidade é que você esteja comigo, vendo minhas compras, vendas, eu tô lá falando, a gente traz notícias diárias, pra que você esteja por dentro, é uma comunidade, tá certo? Clica aqui, comunidade ao vivo de dividendos. Coloca pra mim, eu vou colocar aí os motivos porque que eu gosto dessa cripto, coloca pra mim na tela, Rê, pra que as pessoas vejam. Primeiro ponto, Bitcoin é um ativo monetário, é uma reserva de valor, como eu citei no começo, ele tem uma característica de escassez, tá gente? Ou seja, volta pra mim, quanto mais escasso, a gente tem um limite de produção de cripto, mais ele vale, ou seja, tem escassez. Segundo ponto, põe aí na tela, Rê, por favor. Olha lá, Bitcoin oferece inúmeras oportunidades de lucro, tá gente? Funciona como um ouro digital, volta pra mim, precisa ser provado com o tempo, mas eu, Carol, por exemplo, ganhei um baita lucro. Tem gente que sabe lidar, investe, tem estratégia, 5% da carteira, 3%, eu ganhei bastante lucro, tá gente? Mas tem que saber a hora certa de investir também, vai colocar tudo lá de repente. Terceiro ponto, coloca pra mim, o Bitcoin tem várias vantagens sobre o ouro, como facilidade na transferência, divisibilidade, segurança, privacidade, volta pra mim. Você tem lá, você pode colocar na sua carteira, na sua wallet, você tem que saber, vai lá, saiba o número, o código. Gente, você transfere o Bitcoin 24 horas, daqui pro Japão, daqui pra China, super, com mais transparência ali, mais rápido, né? Então, isso é favorável. Ficam todas as transações ali num caderno, tá gente? Na blockchain. todas as pessoas, os usuários, sabem as transações, tá legal? E essa facilidade de ser mais rápido. Tem muita coisa hoje que aceita com o Bitcoin, tá gente? Inclusive, resorts aí em Maldivas, que eu viajei aceitando pagamentos em Bitcoin. Tem um monte de resort que tá aceitando, por exemplo. E também tem outra notícia, que é o halving, que acontece a cada 4 anos, aonde é produzido menos, tem menos produção de Bitcoin da cripto, e isso faz com que aumente o valor. Põe essa notícia pra mim na tela. Bitcoin pode bater 50 mil dólares em 2023 se seguir o padrão de halvings anteriores. Volta pra mim, esse ano a gente tem o famoso halving, tá certo? Então, é nessa hora que os investidores estão de olho e sempre se valorizou, tá certo? Com o halving. Então, eu tô otimista, tô comprando aos poucos. Por quê, Carol? Porque tá baixo, a gente tá vendo aí um patamar. Pode cair mais? Pode. Pode subir? Pode. Então, eu vou comprando, vou fazendo minha estratégia ali aos poucos. Agora, como comprar? Corretora de confiança. Eu sempre falo isso aqui. E eu vou indicar a corretora que eu uso que é a Bitpreço, tá gente? Tá aqui na descrição. Eu confio, corretora segura, com as melhores taxas, que é importante, do mercado, porque é um marketplace, ali então tem os melhores, tá passando ali das corretoras os melhores preços, então as melhores taxas e você não precisa investir com muito dinheiro, você pode começar ali com 20 reais, 30 reais pra você começar a conhecer esse mundo, não só de Bitcoin, mas de outras criptos. Tá certo? Agora, a corretora tem que ser segura, tem que ser de confiança. Tá aqui na descrição, link, abertura de conta, fácil pessoal, descomplicada, 100% gratuita. E lembrando, você pode investir em Bitcoin a partir aí de 10 reais, por exemplo. Meu amor, eu sempre falo, cuidado, qual é a sua estratégia? 5%, 3%, começar? Tá tudo bem, dá pra começar com tranquilidade, tá certo? E lembre-se, não é recomendação de compra e estúdio, a gente trouxe aqui informações completas pra que você avalie. certo, meus amores, eu quero saber, compartilha aqui embaixo comigo. Você aí, já investe em Bitcoin? O que você acha? Coloca aqui, hashtag, eu invisto. Coloca aqui, Bitcoin, vale a pena comprar? Certo, meus amores, fiquem com Deus. Um beijo de luz, eu sempre falo, vou a Brasil, quem investe futuro agradece, até o próximo vídeo. O que você acha? Obrigado.